Em agosto, o suspense invade as noites de Beto Carreiro World. Luz, som e quase 100 artistas em um grande evento especialmente preparado para quem tem coração forte. Em agosto, você aproveita normalmente os dias e mais um incrível show em homenagem ao rei do pop. E várias atrações radicais abertas até as 9 e meia da noite. Tudo isso por apenas 4 vezes de 15 reais. Brailler Nights, no Beto Carreiro World. Obrigado.